Eu sou o John Ebert, como é que eu faço para me tornar um MEI? Olha, John Ebert, você entra no site portaldoempreendedor.gov.br de maneira totalmente online, você faz sua inscrição. Tendo em mão o seu CPF, sua data de nascimento, 10, 15 minutos você já tem seu CNPJ em mãos.